E quando eu cheguei na Adaptogen houveram algumas ligações pra falar o cara fez isso, não sei o que porque todo mundo se fala no meio Ligações de antiga empresa, você diz? Sim, então você tem que falar com o pessoal da antiga empresa que é o pessoal da Black School ligaram com o pessoal da... Não, entraram em contato pra saber o que que tava acontecendo não sei o que que houve, porque não me passaram uma pessoa da Adaptogen depois me falou que teve uma conversa assim, assado eu procurei nesse mesmo evento do Finspira em Campinas eu procurei, eu fui no estande Piracicaba eu fui no estande, se nada tivesse acontecido acharam que eu dei uma de maluco tinha um estande de um lado, o estande do outro eu fui no estande pra apertar a mão das pessoas não sei se acharam que eu tava com o deboche, vieram e falaram pra mim não, não vou apertar a sua mão porque você é isso e se isso, na época eu me exaltei eu falei, irmão quem é você? Você quer ver o time? fui pra cima pra tentar agredir, eu vi um outro e falei não, você não é bem-vindo aqui sai daqui, você não é bem-vindo irmão, eu saí escurraçado não, porque você falou isso, isso, isso e eu tenho um áudio você falou isso, isso, isso sim, a palavra do áudio isso e você tem um áudio de você falando isso, isso, isso falando não sei o que, falando não sei o que irmão, na mesma hora eu virei discórdia falei, não, tudo bem, vocês estão certos, eu tô errado peguei e saí entendeu? mas irmão, o que eu falo pra você quem nos justifica é Deus não tô usando o nome de Deus em vão quem nos justifica é Deus eu nunca, eu nunca, é... eu falei de situações que aconteceram comigo mas nunca falei diretamente de pessoas eu falei o que aconteceu comigo e não é mentira tanto que você tem áudio eu mandando pra você sim, também satisfação e falando já aconteceu isso e isso eu não fui mandado embora eu pedi pra sair da Black School falei, não, não quero ah, mas você não quer não, não quero, eu quero sair se vocês puderem me ajudar até na época faltava um mês, né eu tinha um mês falei, cara, se vocês puderem me ajudar eu peço, por favor, pelo amor de Deus tá, esse mês eu já quero resolver minha vida antes desse mês eu já quero e eu já tinha uma coisa naquele momento já conversado com a Adapta Gen que na época o Itinho lá atrás ele já tinha falado comigo só que na época eu tava na Black School e não tinha nada a ver depois o Itinho veio e conversou comigo de novo porque ele tinha um projeto eu até agradeço o Itinho por isso queria que eu participasse do projeto eu falei, não, irmão, tô contigo aí um cara que sempre viu o potencial sempre acreditou no meu trabalho um cara que me abraçou lá no início então o que eu falo pra você eu tenho gratidão por essas pessoas então as coisas foram acontecendo e quando você, irmão, é de verdade não é, as pessoas convivem com você e você vai ver que não é máscara você convive com uma pessoa tipo assim, não tem como falar esse cara, mano, não é possível porque todo dia você sai da mesma maneira e eu acho que era isso que tava faltando no meio é por isso que eu consigo circular em todos os lugares